Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Fazendeiro Jack na Fazendinha de Brinquedo Hoje vai estar chegando o último boi pessoal, lá da pega de boi no mato Vocês lembram o último que saiu de lá, o qual que é? O Jusso veio até em cima do caminhão, está chegando daqui a pouco Vamos estar recolhendo pessoal, essas abóboras que estão estragadas É só o restinho que as vacas deixou aqui, né? Vamos catar elas aqui Vamos jogar lá dentro da horta pessoal, que é para virar adubo para as outras aqui Vai virar adubo, depois a gente planta mais Tem umas caixas de tomate colhido ali Vamos pegar esses tomates pessoal, porque senão vai acontecer das galinhas da Angola comerem tudo Vamos tirar esses tomates Esse tomate a gente vai estar dando pessoal Um desses aqui, lá para os bois comer E um vai ficar ali para as ovelhas Então vamos colocar uma caixa de tomate dessa logo aqui nas ovelhinhas Que elas adoram tomate Olha, achar o carneiro ali vindo Estão tudo indo comer pessoal, elas estavam loucas para comer Olha que maravilha cara Todas indo comer, está vendo? O fazendeiro está aqui, vem dar uma olhada como é que está as coisas Daqui a pouco o Jusso já chega por aí E seu Juvan está de olho ali na vaquinha para ver se ela não tomba Esse aqui nós vamos botar para o boi aqui pessoal Olha, o outro boi vai chegar também, vai querer comer Olha, esse aqui já veio Só que esse boi aqui é encrenqueiro cara Ele é triste esse boi Aí quando o outro chegar pessoal Nos próximos vídeos Daí nós vamos estar vacinando esses bois Vamos estar lavando eles também Que eles estão bem sujos Alguns estão com uns bisourinhos neles, uns carrapatos É preciso que a gente dê banho também Por isso eu digo, não saia do vídeo Fique até o final e já deixa seu like Se não for inscrito, você se inscreve no canal Para não perder os vídeos Aqui, 7 ureia como sempre Como o Jusso não está aqui, 7 ureia vai ficar aqui pronto Para receber já o outro boi Que o outro boi é enfesado O outro boi diz que está dando trabalho Aqui pessoal O apicultor ele está trazendo umas abelhas Para estar colocando aqui pessoal Umas abelhas novas nessa casinha Por enquanto não tem abelha ainda Aí ele, eu acho que essa casa de abelha A gente vai estar colocando ela depois Lá dentro da horta Seria o lugar mais certo, né Para estar colocando As vaquinhas estão muito saudáveis Só essa daqui que ainda está meio ruim Eu acho que o coiote, o lobo Chupa cabra, não sei Alguma coisa atacou essa bichinha aí A pata dela ali estava bem ruim Depois a gente vai ter que estar investigando O que é que foi isso E os pés de tomate estão carregados A gente vai ter que tirar esses tomates depois também Olha, o seu Juvan já está deixando ali já A bichinha deve estar fora de risco Não sei, né O seu Juvan vai pular o muro Que daqui a pouco já vai estar chegando Na verdade vamos estar indo ali Que o caminhão já está chegando pessoal Vem aqui comigo, não sai do vídeo não Olha aí pessoal, chegou o caminhão O caminhãozinho chegou Opa E está sofrido o bichinho Olha aí o desmantelo Ah, o Jusso vem dentro da carga Vem o Jusso, seu carralo e o boi Esse boi é bravo O boi pretinho bravo dá peste O caminhonete está cansado Vai ganhar uns três dias de folga Meu filho Você já está de folga esses últimos dias aí Vou lhe dar uma semana de folga para o caminhonete É seu Albino que está lá dentro dirigindo Olha aí Que desmantelo Vamos ter que afastar mais um pouquinho para cá É Jusso, é Deu trabalho mas chegou Pois é rapaz Deixa eu pular aqui Jusso já desceu Agora vamos tirar o cavalo de Jusso daqui Se é cavalo bom também E a sorte foi a nossa panterinha Cavalo bom Eita Vou tirar a cela dele E vou botar ele lá no açude Para estar tomando um banho Que o bichinho está cansado Pois é rapaz Agora vamos tirar esse boi daqui Filho da peste Olha ele aí Eita Pulo medão que ele deu Olha o outro está deitado ali Ainda está com as pernas meio adormentes Já veio direto para comer Ixi Maria Já veio querendo bagunçar Querendo arrumar tumulto e briga Olha só como é que esse bicho é